Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 17 de janeiro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o décimo vídeo da série Ateia Entrevista Advogado Cristão. Essa série nasceu de um vídeo. Um vídeo feito pela Ana Cristina, advogada que mora na capital do Rio de Janeiro. Há quatro dias, ela entrevistou um advogado chamado Dr. Brito, que também é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Ana Cristina, em seu maravilhoso canal, com o título Foco nas Ideias Responde, postou o vídeo ali. E a partir daquele vídeo, estou aqui com essa série. Nesse vídeo, a Ana Cristina, e esse vídeo está aí à disposição de qualquer internauta, não só no canal dela, Foco nas Ideias Responde, como também aqui na página desse vídeo, na parte superior desse vídeo, o link do canal, aí do vídeo da doutora Ana Cristina. assista, por completo, a essa entrevista dela com o advogado Brito, com duração apenas de 10 minutos e 43 segundos. Pois bem, naquele vídeo da Ana Cristina, ela coloca diante do doutor Brito, três pontos bíblicos. O primeiro, a família de Ló, em Sodoma. O segundo ponto, o estupro de Diná, uma das filhas de Jacó. E o terceiro ponto, a careca de Eliseu. Certinho? Em relação ao primeiro ponto, Ló e sua família em Sodoma, eu fiz cinco vídeos. No tocante ao segundo ponto, o estupro de Diná, fiz três vídeos. Só aí, sim, oito vídeos. E, em relação ao terceiro ponto, a careca de Eliseu, fiz um vídeo, e com este o segundo. Ao todo, dez vídeos. Certinho? Estamos agora analisando o último ponto, a careca de Eliseu. Então, vejamos agora mais um trecho. E ouça bem o que diz aí o doutor Brito. Ele comete mais um deslize bíblico, mais um equívoco bíblico. Veja aí se você descobre. Vamos lá. Depois eu volto. É muito gratificante falar sobre Eliseu. E, numa oportunidade, eu falarei com mais conhecimento, com mil conhecimentos que tem. A gente vai se aprofundar mais. Nesse caso, não vamos falar só da careca dele, porque também vamos falar dos milagres que ele proporcionou, que foi o único que foi resgatado vivo, o reino do céu vivo. Os demais foram mortos. Muito bem. O doutor Brito diz a Ana Cristina que é gratificante para os cristãos adorarem o Eliseu, o grande Eliseu aí, homem temente ao Deus hebreu. É muito gratificante para os cristãos, diz aí o doutor Brito. E ele diz também que o Eliseu foi o único homem de Deus que não morreu naturalmente, que ele não morreu como morrem os humanos, que Eliseu subiu aos céus vivo, não passou pela morte. Já os demais passaram pela morte natural, diz aí o doutor Brito. E eis aí mais um equívoco dele, certinho? O Eliseu, nas lendas bíblicas, o Eliseu teve morte natural. Ele sofreu uma enfermidade, ficou muito doente, morreu e foi sepultado. O Eliseu, portanto, não subiu aos céus, como diz aí o doutor Brito. Ele teve uma morte natural. E os dois que subiram aos céus, nas lendas bíblicas, foram Elias e Enoque. certinho? Então, o erro do doutor Brito aí é afirmar que Eliseu foi o único homem de Deus que não passou pela morte natural, subiu aos céus, foi arrebatado pelo deus hebreu. Não! O Eliseu teve morte natural, morreu em consequência de uma doença. Então, vamos aqui mostrar a passagem bíblica, certinho? As passagens bíblicas, comprovando isso aí. Então, vamos logo aqui em mostrar como morreu o Ezequiel, ou melhor dizendo, o Eliseu, o careca Eliseu. Vamos lá. Em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 13, 20, 13, versículo 20, temos aí a morte de Eliseu, a morte natural. Então, diz assim, o 20, morreu, morreu, Eliseu, e o sepultaram. Viu aí? Morreu Eliseu, e o sepultaram. E o versículo 14, diz assim, o anterior, estando Eliseu, padecendo da enfermidade, de que havia de morrer? Geoás, e aí continua. Então, você vê aqui facilmente, em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20, que o Eliseu, ao contrário do que diz o Dr. Brito, o Eliseu não foi arrebatado aos céus pelo Deus Hebreu. Ele morreu em virtude de uma enfermidade, e ele foi sepultado. Certinho? Já na lenda bíblica, quem foi arrebatado aos céus foram dois, o Elias e o Enoque. Então, vamos mostrar aqui a parte do Elias, arrebatado aos céus. Em 1 Reis, em 2 Reis, melhor dizendo, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, aqui está a resposta em relação ao Elias. Então, diz assim, Indo eles, eles quem? O Elias e o Eliseu. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Entendeu? Então, diz a lenda aí que Elias e o Eliseu, que seria o sucessor de Elias, Elias e Eliseu estavam caminhando por um caminho, por uma estrada. E ali, o Elias, diante de Eliseu, foi arrebatado aos céus. O corpo de Elias subiu ali aos céus num redemoinho, certo? Num redemoinho, ali. ventos levaram o corpo de Elias para os céus. Então, na lenda bíblica, Elias não morreu, não teve uma morte natural, não é? Com o cadáver e o sepultamento. Então, Elias subiu aos céus, foi arrebatado pelo Deus hebreu. E o outro é o Enoque. O Enoque também, em Gênesis, capítulo 5, versículo 22. Vamos aqui, 5, 22. Provando aí. Vamos aqui, 5, 22. Muito bem. Então, no capítulo 5, de Gênesis, versículo 22, melhor dizendo, versículo 24, versículo 24, diz assim, andou, veja aí, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, o Enoque, entendeu? Então, aí, o equívoco do doutor Brito, quando ele diz que o Eliseu foi o único que não teve morte natural, que subiu aos céus, foi arrebatado pelo Deus Hebreu. Não. Não. O Eliseu teve morte natural. Ele morreu por uma, por causa de uma enfermidade e seu corpo foi sepultado. Quem subiu aos céus aí foram dois, na lenda bíblica, o Elias e o Enoque, como acabei de mostrar. Certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.